Fala galera, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, boa! Galera, nós estamos aqui com um vídeo aqui de Mega Survival, episódio número 7 Pra gente fazer aqui um projeto Porque esse projeto aqui, velho, é muito da hora fazer, né? Caraca, eu tô perdendo madeira ali, beleza É bugs E galera, eu tive que pegar madeira, né? Deixa que depois eu minerei Eita, brilho Deixa eu fazer um teste Ué, deu, né? Velho, deixa eu fazer uma coisa mais prática Boa! Olha aí, ó Nossa, aí não pegava Era o que faltava 1, 2, 3, boa 1, 2, 3 4, 5, boa Aí galera Olha, só pra ver, só pra vocês verem como é que tá ficando E dá pra saber o que que é Boa! Aí, aí Aê, rapaz Agora é só colocar cercas É, mas é Depois de colocar cerca Vou ter que fazer aquelas Cerquinhas E aquelas cerquinhas São caras É, tipo essa Esse portão É muito caro, velho Pra gente colocar aqui Os bichinhos do projeto Não, bicho não Olha, já tô dando dica Né, Chico 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 Ei Se você olhar pra lá Porque você gosta de mim Isso aí, né? Ah, fica aí Digo Ele é o Chico, viu? Eu falo eles Os bagunhões não merecem É o Chico Boa 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 Aí, rapaz Calma Aê Não Não, é daqui não Ao contrário Ah, molequinho Sabe jogar Minecraft, rapaz Quem sabe Eu jogo Minecraft Faz, faz, não sei Faz os três anos Que eu jogo Minecraft Não, dois anos Que eu jogo Minecraft Já sou pro Não sei fazer Nenhuma picareta Sou muito bom Jogar Minecraft Pra não me falar Ao contrário Nada Caraca Só deu isso só, velho De cada um portão Ah, não Não Fiz errado, velho Fiz do escuro Mas tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Que isso mesmo Dá pra gente colocar Aqui as coisas Que de boas Que vai caber aqui, né? Se couberem aqui Olha, ele quer dois mobs É, tá bugado Então Enquanto não tem mob, né? Vamos Fugir do perigo, né? Boa Ah, molequinho Fala que eu não sei Fazer as coisas Fala que não, ó Ó Certinho Não vai sobrar nada Se sobrar três Eu tenho mais ali Umas guardadas ali Né, Chico? Sim Viu? Se o Chico falou assim É porque vai dar certinho Ainda vai sobrar? Vai sobrar ainda Acho que eu fiz demais, hein? Tá tudo bem Calma aí Tá tudo bem Tá bonito Mano, agora só falta fazer o telhado, né? Mano, o telhado Meu Deus do céu Ai, meu pai amado Como que eu vou fazer um telhado? Uma ideia Uma ideia pronta Na hora Ideia improvisória Vamos ver Isso Oba Aqui Como aí? Daqui sim Daqui Daqui Isso Daqui Isso Daqui Boa 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 Galera Boa 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 Bom Que alívio Ai, meu Deus É, galera Eu acho que Eu vou ter que fazer daqui em off Mas não 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 Off não Não Mano, como que o cara é noob? Não sabe andar reto Se eu cair agora de novo Bora Se eu cair agora de novo, bora Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Galera Eu tô vendo que vai dar uma bosta É, meu Deus do céu Ó, não vai dar bosta não Velho Peraí, galera Ó, vou ter que fazer um pouquinho Depois Depois a gente fala Ó, galera Ó, meu Deus Nossa, ainda tá gravando ainda Eu achei que tava pausado É doido, galera Bom, galera O projeto Vai... Olha, galera Já dá pra saber o que é Se você souber o que é, deixa aí na descrição Comentário Então eu vou ficando por aqui E é isso, ó Espero que você tenha gostado Então fica por aqui e tchau